Eu sou a Júlia Soares, sou psicóloga, militante feminista negra, bissexual. Atualmente estou na rede de mulheres lésbicas e bissexuais de Minas Gerais. Eu estou aqui representando a comunidade bissexual que tem tido historicamente a sua identidade apagada não só pela sociedade como um todo, como também pelo próprio movimento LGBT. Esse apagamento tem atuado não só de maneira a invisibilizar as nossas pautas, como também a apagar a nossa identidade, tanto real quanto simbolicamente. Isso tem consequências devastadoras para a população bissexual, que tem tido muito mais chances de desenvolver sofrimento mental comparado às mulheres lésbicas e aos homens gays. Eu tenho orgulho de ser rica. Ao contrário do que dizem por aí, nós existimos e a nossa identidade tem um colorido próprio, com contribuições importantes a serem feitas para um projeto de sociedade mais justa e igualitária. A questão do orgulho bissexual, assim como a nossa luta contra o pagamento bi e contra a bifobia, representa uma questão de resistência política, assim como de empoderamento. E às vezes representam até uma questão de sobrevivência. Mas mais do que sobreviver, nós precisamos e queremos viver. E nós precisamos e queremos viver bem. Para isso, precisamos poder contar com você na nossa luta. Que tal, então, bora colar no diálogo digital proposto pelo CFP, que vai acontecer no dia 13 de julho, amanhã, às 19h, no site do Conselho. A psicologia tem muito a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. E você também. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?